Já aqueceu aí? Então vem pro campo! Hora de falar de futebol e trazer esta notícia nada boa para o internacional. Este é o canal Esporte Total Futebol trazendo mais atualizações interessantes para você. Não esquece do like, inscrição, compartilhamento e aquela coisa toda, certo? Acesse nosso site www.informatudoponto.com.br.esportes É para lá que vamos buscar essa informação. Aqui no site falamos de esportes de combate, motociclismo, Fórmula 1 e claro, nosso amado futebol. Lembrando que em dia de jogo criamos aqui no site o link com tudo sobre a partida em questão, com atualizações pré e pós-jogo. Veja aqui sempre os gols, coletiva com o técnico, resenha das partidas e muito mais. E ative as legendas, estamos em 12 idiomas. Vamos então à notícia. A Comebol suspendeu provisoriamente o zagueiro colorado Rodrigo Moledo por suposta presença da substância hostarina em exame antidoping realizado após a partida contra o Metropolitanos, no dia 25.05, na Venezuela. O atleta requereu a contraprova da amostra. O clube dará o devido suporte ao atleta por meio de seu departamento jurídico. A nota no site do Internacional ainda diz que registramos, por fim, a confiança na idoneidade do atleta e esperamos que tudo seja devidamente esclarecido. Assim que tivermos mais informações, claro, você acompanha aqui nos nossos canais. Era isso por hoje. Você que sabe que encontra muita informação aqui no nosso canal Esporte Total Futebol e no nosso site. Se você chegou até aqui deve ter gostado do conteúdo. Certo? Então esperamos o seu comentário, sua interação, nós responderemos sempre o seu comentário. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de futebol. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação do esporte. Um grande abraço e até a próxima atualização e claro, até o próximo jogo. E não esqueça, vai jogar? Faz sempre o aquecimento e vem pro campo. A emoção do esporte é o que nos move.